Olá, irmãos e irmãs, nono dos 30 dias, em preparação à nossa total consagração à Virgem Maria, do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Monfort. Hoje leremos do número 78 ao 82 e na sequência faremos a oração própria do nono dia, que está dentro dos assim chamados doze dias preliminares, empregados em desapegar-se do Espírito do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Artigo 3º Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mau fundo que há em nós. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho que teve anteriormente, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma, corrompida pelo pecado original e atual, as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância, para adquirir a perfeição que só se alcança pela união com Jesus Cristo, esvaziarmo-nos do que há de mal em nós. De outra forma, nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha que vê na alma, afastar-nos-á de seus olhos e não se unirá a nós. Para nos despojarmos de nós mesmos é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso mau fundo, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda a parte, O pecado dos nossos primeiros pais arruinou-nos a todos quase por completo, azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar, como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentaram-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. O nosso corpo é tão corrupto que é chamado pelo Espírito Santo corpo de pecado, concebido no pecado, alimentado no pecado, capaz de todo pecado, e sujeito a mil enfermidades. Corrompe-se de dia a dia e gera somente sarna, vermes e corrupção. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Somos, naturalmente, mais orgulhosos do que os pavões, mais apegados à terra do que os sapos, piores do que os bodes, mais invejosos do que as serpentes, mais gulosos do que os porcos, mais coléricos do que os tigres e mais preguiçosos do que as tartarugas, mais fracos do que caniços e mais inconstantes do que os cataventos. De nós só temos o nada e o pecado e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disto, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir devia renunciar a si mesmo e odiar a sua própria alma? Que aquele que amasse a sua alma a perderia e o que a odiasse a salvaria? Esta sabedoria infinita que não impõe mandamentos sem razão não nos manda odiar a nós mesmos senão porque somos sumamente dignos de ódio. Nada há tão digno de amor como Deus e nada tão digno de ódio como nós. Em segundo lugar, para nos despojar de nós mesmos é preciso morrer todos os dias. Isto quer dizer que é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. Ou seja, temos de ver como se não víssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. É a isto que São Paulo chama de morrer todos os dias. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, permanece só e não produz fruto. Se não morrermos em nós mesmos e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Porque então as nossas devoções tornar-se-ão inúteis. Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio, pela nossa vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E nesse caso, encontrar-nos-emos com as mãos vazias de virtudes e méritos na hora da nossa morte e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é dado às almas mortas para si mesmas e cuja vida está oculta em Jesus Cristo, em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher de entre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios, porque é esta a melhor e a mais santificante. Não se julgue, de fato, que tudo o que brilha é ouro, que tudo o que é doce é mel e que tudo o que é fácil e praticado pela maior parte das pessoas é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido pela maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir esta prática, eis uma quarta verdade que é uma consequência da terceira. façamos agora a oração do nono dia dos doze dias preliminares, empregados em desapegar-se do Espírito do mundo. Ó vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo o repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho o revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza, e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu, que dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres Mãe, faz a nós descer quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.